E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. E não se esqueçam, o primeiro link na descrição vai te levar para o site da Playground, onde lá você encontra toda a linha de produtos de Pokémon TCG, códigos, cartas avulsas. E ainda por cima pode levar 10% de desconto, se lembrar de digitar o cupom Tio SamTilSan para ganhar 10% logo no final da sua compra e ainda vai dar uma baita ajuda para o canal, beleza? Então tamo junto, não esqueça de dar uma conferida aí, depois de assistir esse vídeo já coloca aí para carregar o site da Playground SP, tá? Vamos lá, Dragon Majestice Super Premium Collection, essa Premium Collection eu nunca vi na vida e tal, mas ela é muito fera, entendeu? É uma deck que já vai aí com o formato da Great Ball e tudo mais, ela vem muitas coisinhas e tem muitos itens vindo em formato de Pokébola. Será que eles estão querendo, tipo, empolgar a galera com esse lance do Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu? Mas tem muito produto saindo em formato de Pokébola, deem uma olhada nisso aí, que tem alguma coisa acontecendo. Bom, teremos uma rara Rainbow, entendeu? Promo do Kingdra GX, teremos uma rara Rainbow do Dragonite e também teremos uma figura do Dragonite, então tipo, para quem é fã de Dragonite aí vai ter a miniaturinha dele, o que é muito fera, cara, é muito bonito. Teremos 10 Boosters de Dragon Majestice, que é uma coleção que não tem Booster Box, tá? É uma coleção que só vem nesses produtos específicos. Teremos 3 Collector Boxes, que é aquelas caixinhas, tipo, essa daqui, por exemplo, aí você pega, vem de papelão, vai vir o temático, então você consegue guardar essas cartinhas. Isso aqui é muito bom de guardar carta, viu? Então eu recomendo, é um papelãozinho bonito e organizado. Nós temos um Play Match, que vale para jogar em torneios e tudo mais, e teremos também, tipo, livrinho e códigos para você ganhar tudo isso no Pokémon TCG Online. Lembrando que temos outro produto que tem ali a Premium Powers e tudo mais, e a edição europeia dela é bem mais simples, é bem mais humilde, não vem nesse negócio aí e tudo mais, porém, as cartas vão vir e vai estar num preço mais em conta, né? Obviamente vai custar menos. Bom, temos aqui as versões em inglês de Dragon Majestice, de algumas cartas, temos o Reshiram, o Peraligator, o Coexar, não só em inglês, nós temos aqui cartas em alemão e cartas em francês. Igual, por exemplo, o Coexar, ele chama Maraiste, e eu nunca saberia disso, entendeu? O Flygon, eu nem ousaria falar o nome do Flygon, que é uma coisa muito difícil para mim. Temos aí os Ecrone Tortunator, o Feedy Flint, a Zinnia e o Vela Volcanion Park. Então, essas cartas aí a gente já viu, aqui já fez review de todas elas nos drops TCG antigos, mas agora nós temos esses aí. Lembrando que nós temos outros spoilers novos de Soilua 8, que estava uma coleção meio indiferente, mas agora já começou a bombar um pouquinho mais. Temos o Sr. Blascephalon GX, finalmente, a última ultra bicha que estava faltando, e ela veio do tipo fogo. 180 de vida básico, uma energia de fogo, ela dá o Bursting Burner, o Pokémon ativo do oponente, está queimado e confuso. Lembrando que queimada a regra nova é passou o turno, toma vintão já, então é como se esse ataque com uma energia de fogo causasse 20 de dano. Não seria tão ruim um ataque assim, nós temos outros pokémons que fazem exatamente isso. Só que aqui, além de deixar queimado, ainda deixa confuso, é um ataque bem melhor. Se o cara der coroa, ele continua queimado, na hora de passar de volta, vai tomar mais int de dano aí entre os turnos. Depois, por duas energias de fogo, ou seja, um pokémon rápido, ele consegue dar um Mind Blow pra 50 de dano vezes. Você pode, tipo, mandar quantas energias você quiser de fogo dos seus pokémons em jogo pra Lost Zone. Esse ataque causa 50 vezes o número de energias mandadas pra fora desse jeito. Parece um deck, um pokémon meio Typhlosion, né? Se tivesse como dar uma acelerada de energia, é o tipo de deck que, sei lá, você começa a imaginar já 4 Glacéfalo, 56 de energia de fogo e vamos que vamos. Obviamente tem como reestruturar isso de uma forma melhor, mas parece ser um pokémon meio vida louca que vai jogar no seu modo Rogue aí já sozinho. Depois ele tem um GX, uma energia de fogo, Burst GX, você descarta um dos seus prêmios. Se aquela carta for uma energia, liga em um dos seus pokémons. Ou seja, você compra um prêmio, né? Porque descartou o prêmio, basicamente você tem um prêmio a menos ali. E se estiver faltando apenas ele, sim, se você usar esse GX, você vence a partida. É interessante. Nós temos aqui também Senhorita Naganadel, dessa vez. Não é a versão GX, versão regular. Habilidade Charge Up. Uma vez durante seu turno antes de atacar, você pode ligar energias básicas à sua pilha de descarte neste pokémon, somente nele. 3 energias em colores, Turning Point, 80 de dano mais. Se você tiver exatamente 3 cartas de prêmio, faltando somente 3, não 3 ou menos, 3, esse ataque causa mais 80 de dano. 3 energias para 160, ele puxa uma energia da pilha de descarte. Teoricamente, você pode combar isso com a habilidade dela, mas colocar uma energia em color dupla, no turno exato, e consegue dar esse 160 de dano, que com a faixa poderia ir para 190. Pode ser que seja interessante em alguma situação aí. É louvável. Temos aqui mais um estádio Estrela Prisma, o Heat Factory Prisma Star. Bom, antes de atacar, você pode pegar uma energia de fogo da sua mão, se você fizer isso, tipo, descartar uma energia de fogo da sua mão. Se você fizer isso, você compra 3 fucking cartas. É muita coisa, hein, velho. Enquanto esse estádio estiver em jogo, qualquer jogador, tipo, que usar um item ou apoiador da mão para prevenir os efeitos, ou descartar, tipo, é prevenido todos os efeitos nesse estádio. O que é um efeito padrão de todo estádio Estrela Prisma, para não deixar ele tão, né, tipo, sensível ali, né, ser descartado por um simples field blower. Então, você, ele fica em tempo, por mais tempo, teoricamente, mas ele é quebrado por outro estádio. Bom, essa carta fica em jogo até que seja descartada, tudo mais. Bom, e aí, simplesmente você, você simplesmente descarta ela, se alguma carta for jogada com o mesmo nome, obviamente, você não pode substituir o estádio com o mesmo nome por outro estádio. Aqui nós temos o Booster da Soylua 8, a Booster Box, e alguns produtos exclusivos que devem estar beirando ali o Pokémon Center japonês, que é a Deck Box do Lugia, o Sleeve do Lugia. Temos aqui também um Sleeve do Suicune, com uma Aurora Boreal ali no fundo, bem bonito, né, cara? Um Sleeve do Blascephalon aí, com uma vibe meio carcaçônia aí, a cidadezinha no fundo. E nós temos um da Luzamine, família, hein, esse Sleeve, que Sleeve foda, hein, cara, do Gladeon com a Lily. Lily Luzamine, muito foda a arte desse Sleeve. E temos um Playmatch, e eu, particularmente, eu acho muito feio esses Playmatch com o lugar de colocar as cartas. Então, eu não curto isso, ele vem na pegada japonesa com o Lugia grandão aí, pode ser que algumas pessoas gostem e tudo mais. Aparentemente, quem comprar a Booster Box lá no Japão ganha um Sleeve e uma Deck Box exclusiva da Whitney, que é aquela líder de NASA que deu trabalho pra todo mundo na segunda geração com a Miltank. Então, tem alguma coisa aí bem exclusiva desses itens pra quem estiver comprando a Booster Box, uma pré-venda japonesa, parece que é uma coisa meio nova, viu, também exclusiva do Pokémon Center japonês. Temos aqui um fichário novo, que tem, tipo, todos os bichos novos aí, de Ultra Sun, Ultra Moon, e tem um Stakataka perdido ali, com uma arte. Tá todo mundo com uma arte meio 3D, bem desenhado, tipo, da Wings, Ultra Necroz, todos eles, menos o Stakataka. Eu acho até que o Stakataka tá 3D também, mas mesmo ele sendo 3D, ele parece muito que tá 2D na arte desse fichário. E temos o ficharinho ali, quem diria, hein, com Eevee e Pikachu, que combinação, hein, muito nova essa combinação aí, quem esperaria. E temos ali folhas de fichário com divisórias com a mesma arte desse fichário novo do Pokémon Center, que eu achei bem legal, inclusive, esse rolê. Mais spoilers só em Lua 8, temos a Choice Helmet, que é o mesmo símbolo ali, só que agora é o capacete de engenheiro. E aí, esse Pokémon, o Pokémon que estiver ligado com essa carta, simplesmente toma 30 a menos de dano de ataques do Pokémon do oponente GX e X. Então ele resiste 30, mas só existe 30 de X e GX. Eu acho que essa carta poderia ser melhor, né, ela não precisava ter essa especificação de GX e X, ela podia tomar 30 a menos de todos os Pokémon. Não sei o quão bro que isso seria, se fosse esse texto, mas eu acho que poderia ser os 30 a menos geral, né. E temos aqui o Sudowood novo, 110 de vida básico, uma energia de luta, ele dá o Hit Harder pra 20 dano mais. Se esse Pokémon for seu Pokémon ativo e tomou dano durante o último turno do oponente, esse ataque causa mais 80 de dano. Seria pra uma energia 100. Essa carta é extremamente absurda em pré-releases e em batalhas amadoras entre jogadores casuais, né. Se você tiver 4 Sudowoods desse, ele vai ser muito forte com uma simples energia. Dentro do competitivo não tem espaço, mas é o tipo de carta que desbalanceia totalmente o jogo entre decks iniciais, jogadores casuais e pré-release. Muito forte aí esse Sudowood até o momento. Lá no Walmart a gente tem uma repaginação de alguns produtos. Ah, o Alon Haichu tem a sua box própria, o Marshadow tem a sua box própria e o Silver também tem a sua box própria. Porém agora eles estão vindo no pacote onde vem dois boosters e a miniatura. Acontece, algumas lojas têm permissão de criar os seus próprios produtos, então basicamente eles abrem esse produto que não estava vendendo, ocupam um espaço muito grande no estoque e eles conseguem repaginar esse produto dando esse novo ar. Esse produto é bem feio e eu espero que a Copag simplesmente dê um desconto se precisar se livrar desse tipo de produto e não traga esse produto pra nós, ele vem só com dois boosters e a miniatura. Seria de fácil acesso pra quem quer colecionar a miniatura, mas na minha opinião o outro produto tem uma cara muito bonita pra ser dado de presente e tudo mais. Eu espero que a gente evite isso por aqui. Lá no Pokémon Center japonês pra comemorar os 20 anos de aniversário, teremos uma carta do Red's Pikachu, o Pikachu do Red. E na minha sincera opinião a arte dessa carta tá muito feia. Ela tem o potencial de brilhar de uma forma nova, diferenciada. Ela tem ali só um negócio meio avermelhado no fundo, com uma luz ali, um fundo meio abstrato, cheio de iluminações. Esse Pikachu tem 70 de vida com 3 energias elétricas, ele bate 100 de dano e toma 30 de dano. A carta não é bonita de forma alguma na minha opinião. Basicamente todos os compradores que comprarem 5 boosters na loja física ou online do site vão receber essa carta a partir de 25 de agosto. Teoricamente não vai dar tempo de ninguém levar isso aí pro Mundial. E tem outros produtos, é uma arte feita pelo Ken Sugimori, né? Sugimori. E tem tipo cartõezinhos, camisetas, estojos, capas de celular e outros produtos aí com a arte do Ash's Pikachu, Red's Pikachu, né? Não é o Pikachu do Red, não. Na Dark Order temos alguns teasers que foram atualizados. Nós teremos a Jasmine como uma suporta, lembrando que a Jasmine é aquela líder do Steelix, né? Dos pokémons metálicos e tudo mais. O Steelix GX aparentemente também, por ser o pokémon de assinatura da Jasmine, deve estar nesse set. O Anfaro GX tem um ataque que pode dar 150 de dano por uma energia. A gente ainda não sabe o texto dele nem nada, mas é um spoiler bem seguro falando que ele faz isso. O Rupa GX parece que tem um ataque no qual tem alvo direto em Pokémon GX e Pokémon X. Então o Rupa tá aí sempre sendo uma barreira, uma baita barreira. Agora a gente não sabe se ele pode dar alvo, como o primeiro Rupa X fazia, né? Buscava no deck, esses pokémon ele trazia pra campo. Ou se ele vai ter um ataque no qual atinge todos esses pokémons com essas nomenclaturas GX e X em campo. A gente sabe só que eles vão interagir. Tem um novo estádio que assim como os estádios de Estrela Prisma, ele vai estar focado no tipo Dark. Então imagino eu que vai ser outro estágio Estrela Prisma e tudo mais. Várias cartas vão utilizar a mecânica Lost Zone. Então essa coleção dos pokémons noturnos vão finalmente aí tentar trazer. Porque todas as vezes que a Lost Zone esteve presente no mundo do Pokémon CG, nunca foi nada tão relevante. Apesar de que tinha o Gengar X ali, que era um pouco interessante. Era o Gengar Prime, na verdade. Que era levemente interessante, tinha uma win condition diferenciada do jogo. Mas nunca vingou tanto assim. Vamos ver se agora é a hora. Então temos aí alguns rumores de que tipo, ambos os jogadores podem ter as mãos jogadas na Lost Zone. Dependendo da situação com algumas interações de cartas. Os pokémons metálicos desse set são absolutamente prontos para counterar os pokémons da Fairy Rise diretamente. Porque a gente veio com os pokémons de fada bombando muito, que é a coleção anterior. E agora vem os pokémons noturnos, que meio que não tem tanta relevância assim, chegando. Mas junto com os noturnos tem os pokémons metálicos, que chegam para dar um certo counter nos pokémons de fada. Que vem para ser meta absoluto, né? Tipo, no momento ali, assim como durante a Lost Thunder, também vem os pokémons elétricos ali. Para ajudar um pouquinho, para dar um up nesse tipo, dentro dos decks do formato. E esse set simplesmente, tipo, vai ter muitos pokémons fortes que não são GX, aparentemente. Será? Bom, eles sempre prometem isso, que vão ter cartas que não são GX, que jogam bastante. Mas eu não vejo isso acontecendo com uma certa frequência. Na GX Ultra Shine, nós temos algumas coisas reveladas também da informação dessa coleção. O que, na minha opinião, tende a ser a última coleção do bloco só em lua, cara. Eu estou sentindo isso, porque parece muito uma coleção especial. E a gente sabe que vai ter alguns pokémons, alguns reprints aí, né? Lely, Zoroark e Buzzhole. Bom, as informações que a gente tem de GX Ultra Shine é que é um set que vai ter cartas inéditas. Não vai ser só reprint. Teremos reprints com as mesmas artes, sem mudança alguma. A mesma carta vindo em outro booster. E teremos reprints com artes diferentes. Teremos essas três modalidades. O que tem tudo para ser realmente o corpo de uma coleção premium. Tá para o Lely, deve estar vindo. Tá para o Fini, vai vir de uma forma diferenciada. Nós temos os Subway Bosses, né? Que são aqueles carinhas do metrô. Eles vão vir como uma carta apoiador desse set. Com uma arte regular, com uma arte full art. Isso também está garantido. Mas a gente ainda não sabe nenhum texto dele. O que é que essas cartas vão fazer. E agora, para finalizar o vídeo. Mais alguns spoilers de só em lua 8. Não tão relevantes assim. Mas temos o Sr. Dolphan. Tem muita gente que gosta do jeito que essa carta normalmente joga no Pokémon de CG. 130 de vida. Do tipo lutador, habilidade sturdy. Se esse Pokémon tiver com a vida cheia. E ele for nocauteado por um ataque de algum Pokémon do oponente. Ele não é nocauteado. Ele fica em campo com 10 de vida. Baita habilidade, né? Legal esse efeito. Por uma energia de luta e duas incolores. Ele dá o Rolling Spin para 70 de dano. E durante o próximo turno. O Pokémon, esse ataque do Rolling Spin. E vai causar 70 a mais de dano. Então são 3 energias para 70. Depois, no próximo turno. Ele causa mais 70 de dano. É bem bom isso aí. 3 energias para 140. E ele ainda não morre, né? Ele vai bater os 70. Subiu. No próximo turno o cara vai bater nele. Ele não é nocauteado. Porque ou ele vai tomar menos dano do que a vida total. Se ele tomar a vida total. Ele segura com 10 de dano. E aí no próximo turno. Ele pode bater esse 140. Bem interessante. Temos também o Azumero. Do tipo fada. Sem de vida. Ele por uma energia de fada. Ele dá o Droplet Search. Procura no deck. Por 8 cartas do deck. Escolhe o número de energias. Que você encontrar ali. Olha as primeiras 8 cartas do deck. Escolhe o tanto de energia. Que você encontrar por ali. E coloca nos seus pokémons. Da forma que você quiser. E depois embaralha as outras cartas. Bom. Ele é parecido um pouco com o Togekiss. Né cara? Que a gente tinha anteriormente. Só que agora. É o Azumero fazendo isso. Simplesmente. Olha as 8 primeiras energias. E coloca da forma que você quiser. É interessante. Às vezes joga até com o próprio Blasephalon GX. Né? Num roguezinho. Meio safado aí. Nesse jogo. Uma energia de fada. Em duas incolores. Ele dá o Play Rough. Pra 60 de dano. Joga uma manhã dessa de cara. Causa mais 30 de dano. Aí já não é tão legal assim. E aí nós temos uma promo aqui. Do Corocoro. Saiu pra nós. O Senhor Typhlosion. Ganha uma versão. E tá bem bonita nessa carta. Ele tem 150 de vida. Uma energia de fogo. Ele dá o Explosive Ignition. Procura no seu deck por até 3 energias de fogo. E liga nos seus pokémons da forma que você quiser. Embaralha o deck. Foda isso daí, hein? Depois por 2 energias de fogo. E o Minkolor. Ele dá o Burst Inferno. Pra 100 de dano. E o pokémon ativo do oponente está queimado. Então é 3 energias. Pra basicamente 120. Garantido. Não é uma carta ruim. É interessante. Mas não é tão divertido. Quanto o nosso Typhlosion lá. Que a gente já tinha em Breakthrough. Se não me engano. Era um Typhlosion mais legal. Bom, pessoal. Não se esqueçam de olhar o primeiro link. Pra ir pro site da Playground. De São Paulo, inclusive, cara. Tem a versão de Salvador. E tem a versão de São Paulo. Pra cartas avulsas de pokémon TCG. A versão de São Paulo. 10% de desconto em toda a linha de pokémon TCG. E se você quiser uma Booster Box da coleção nova. Não se esqueçam. Tá lá na aba de promoções do Tio Sam. Tá com 15% de desconto. Essa Booster Box. Se você comprar. Digitar o código do canal. Você vai estar dando uma baita força pro canal. Então, espero que você consiga fazer uma compra bem legal. Lá na Playground SP. Tá bom? Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E bro, pide dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.